E aí 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 Mano mas não puxa os cara mano Recua 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 E aí E aí E aí Bate 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 Aí bate 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 aí cocaína cocaína Assiste ela e assiste ela Ok O Caralho Bandoleiro Bandoleiro Cara me puxa mas eu não puxa ninguém Um bagulho entra outro Ó Vai no assiste cruzado Fua assiste por que que não tá caindo Fua assiste Aqui no meu target Vai 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 Sente 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 Aí tá caindo agora vai 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 Mas eu tô foio mano Meu target Quando eu falar meu target No caso que eu consegui puxar o cara tá azar Sente 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 tá caindo tá caindo Sente 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 Troquei 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 Ah é dois dois Recua agora recua agora recua nosso PT agora Recua recua full recua full recua full Tão precisando de ajuda Recua full recua full Opa sempre ajuda Hora pra trocar com essa peteira pra trocar vai de volta Tamo em girã girã Oh Halse Indo 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 Não acerta os puxão mano Tô mano co Acabando minha mana que porra é essa A minha também acabou Pera que eu já leio o chat Não vai ser rosto Recua 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 full Recua full e vem pela direita aqui ó vem Pela esquerda Vem pela esquerda pela esquerda Fica com alt B ligado Não funciona aqui? Assiste aqui assiste aqui rápido É só você notar Pode dale Pode dale dale PUL, o哪 Em ataque Atrás aqui Mais Mais Mês tão levando mega Eu não quero ainda Recua recua nosso PT Vượ, não consigo avantar Segura balanço Se fosse uma É breath Kibe shop Engrave o Puxo e ele Puxo ele Cale tá pegando aí foi agora nós fiz aqui e o cara não cai velho da cancela e cancela da cancela tenta pegar tenta pegar os magos ao para derrubar eu só pego o mago e ai não deu para segurar o hielo pego o ar tá faltando de borda que eu tomou obrigada a curar a cura 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 de novo e quando três cai se calinão morre para a cadeia da capitária que sabe que está bem tava eu soube não soube de novo de novo esse daqui o tkbr tá online desde sexta-feira passada é o 7x o março do negro mas eu tenho medo de me ajudar a ver se eu vou tá gostosinho mano tem muito clã e tal tá maneiro a porta a porta a porta a porta a porta o cota o cota o cota o cota o cota é realmente puxei um eu não vou ver o destino os mago nos mago nos mago eu entrei no meio ou poder recua recua com ele recua conhece tudo de longe a gente muita gente debufada gente muita gente debufada é de vocês a parte é mas é o tanto dia que tem lá é bem assim não de vocês a parte velho e se vocês não sei não eu sei se vocês eu tenho muito de consigo não cingo não cingo lua o chá no 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 chá em o cara de volta em pantomas mano não tem como eu entrar ali agora não se eu entrar ali eu vou fazer a pt-1 e eu segurei eu segurei eu tem que dar clínico nesse clínico ali ó e eu aqui tá no crise dos olhos os magos mais 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 é eu tô no clínico da para ficar tranquilo quando tem eu segurando vai vai e quando eu lhe tá morto tá aqui na cidade tem um tanque aqui atrás ó tem um tanque aqui atrás eu tenho um tanque nem meio dos magos os magos nos magos os magos matos dando assim a hora de trabalhar balança guenta mano a balança aguenta mana balança vai planta mano eu não posso deixar os cara morrer tá certo tenta pegar recuperar se tiver flag dá para pegar só saindo mal de combate eu tô ligado mas tinha um tanque em mim aí consigo consigo não puxar eles puxar eles comprei aqui todo mundo para a esquerda aqui ó calma calma e sem parar se calma rapaziada boa segura e não vou achar vai lá a força faça recorre quando aspecto e minha mano de novo calma que vem calma que vem fica sair com isso é isso 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 tá olhando aqui é só tô triste que eu puxou não pega de novo não tem mais o shopping no bichop aqui atrás só vai não morre olha não morre velho o bichop tá matando pela direita aqui todo mundo pela direita vem Eu vou trocar de posição aí Angri, bate aí velho, eu do Higo É filho, pauta comer aí Luna matando mano Meu Deus Vou subir aqui assim, vou ficar danando a flecha, meu zol Aham, fica aí, fica aí Nessa linha aí, só nessa linha aí Precisa coisa Start damage, start damage Boa Coisa linda Fica só pra trás aqui O Andalera é meu Tartis Sali foz, cara aí Ok, recu um pouco, recu um pouco Bate agora, bate Cara fodeu, cara bagunçou o banho Não é possível, ó, caiu Nem todos, nem todos, vai Dani Ah, tá longe, grudu Você vê Oh, peguei Siles, Siles Ah, você também Você tem o bagulho aí, velho Não tira, não? Não tira Siles Cara, tem muita gente fodida aqui Tô indo aí no Jaxx Tô vendo o meu Tartis, ó Dá negócio rápido Tem um tanque em mim, tem um tanque em mim Puxa ele, grudu Recua PT aqui comigo, recua PT aqui comigo PT recua aqui comigo Os matados que tão debufados aqui, ó Cleanse, cleanse, barulho Calma, calma Eu tô com o tanque no montagem Matados que tão debufados aqui, ó Mandar aquilo que o fantôme segurou aqui, ó Vem, vem, vem Eu tô debufando quem tá entrando no castelo Tá todo mundo debufado Vem, vem, vem Tô recuando Esse tanque te atrapalhar sem a mesma vez, ó Vou fazer Tem um tanque em mim, um tanque em mim Desigiu Então, eu puxei Quando aparecer alguém sem a mesma Fiz um macro com teu Tartis, Raul Não tá certo, tá certo Não tá certo Ah, não pega Vota, volta, volta Vota, 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 volta